Terminou este domingo a segunda edição do Open Kikush de Carisma Internacional com a participação de mais de 30 atletas em representação de 11 países num verdadeiro ambiente de festa e fair play. O torneio aconteceu na Academia de Tênis Kikush Villas Club de 19 a 25 do corrente mês. Em femininos, o troféu ficou com a nigeriana Adesua Diandra Osabuhin que venceu na final a keniana Cynthia Sheruto Anjala por 2-7 a 0. Adesua falou no final em missão cumprida e disse estar orgulhosa por vencer a prova. Nos masculinos, a vitória sorriu para o burundés Gui Iranducunda que levou a melhor diante do paraguaio Hernando Isnard que de forma humilde enalteceu as qualidades do adversário tendo-se mostrado bastante feliz com a conquista do troféu. Não foi um jogo fácil. Ele é definitivamente um bom jogador. É por isso que ele está na final. Ele é um bom jogador. O jogo estava muito perto. E no meio do set, cada vez em quando, eu estava capaz de chegar um pouco mais agressivo. Estava capaz de ter um descanso. E eu estava capaz de manter o descanso até ganhar o primeiro set. Também o segundo set é a mesma coisa. Eu tive um descanso um pouco mais tarde. A 4-0, eu acho. O juiz árbitro da prova, o moçambicano Stélio Carlos, disse ter gostado da competição, tendo elogiado o nível de organização desta segunda edição do Open Kikush. O torneio para mim e para quase todos os atletas que cá estiveram é o melhor prize money que o continente africano tem nesta altura. É um torneio que dá alojamento, dá acomodação, instalações para praticar excelentes. Cobre quase tudo. Cobre tudo aos atletas e ainda ganha um prêmio. Então, os atletas neste momento estão extremamente satisfeitos com as condições que o Kikush, Vila Esclava e a Federação Angolana deram a eles, que são coleções top, que em África, infelizmente, nós não temos. O português João Silva, que teve a missão de ministrar uma sessão de refrescamento aos árbitros. Afirmou haver um exponencial crescimento na arbitragem nacional. Estou contente porque ao longo destes dez dias de formação e de acompanhamento notou-se que os nossos vigilantes e os árbitros angolanos tiveram uma progressão muito positiva. A comissão organizadora da prova fez balanço positivo desta segunda edição e disse já estar a pensar na edição 2025. Estamos de parabéns. O nível de organização é muito bom, é top. em qualquer parte do mundo, segundo os atletas, os treinadores que cá estiveram. E vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a elevar o nível. Quisá, no próximo ano, já este torneio entrar numa das provas da Federação Internacional e pontuar para o ranking mundial. Desde já dizer que superou as nossas expectativas, tivemos jogos muito competitivos, tivemos uma plateia muito grande na qual tiveram a acompanhar quase todos os jogos, então dou um ponto muito positivo a essa segunda edição. No Globo Geral, penso que toda a gente está contente. Foi feita uma cerimónia de entrega de prémios diferente, em que toda a gente participou no corte e toda a gente que esteve envolvida no torneio foi merecidamente aplaudida. Por seu turno, o Ministro da Juventude e do Esporte, Rui Volcão, enalteceu a excelente qualidade do trabalho efetuado pela Academia Kikus Villas Club. Não posso, entretanto, deixar de agradecer muito particularmente a direção do Villas Club por tudo o quanto tem feito em prol do tênis em Angola. Os meus muitos, mas muitos parabéns. Muito obrigado pelo que tem feito. O Ministro Rui Volcão garantiu, por outro lado, que o Executivo Angolano todo o apoio prestará para a realização de competições desta natureza. Dizer-vos que o Ministério está empenhado em colaborar no sentido de fazer com que este torneio entre na rota dos torneios internacionais da Federação Internacional de Tênis e, concomitantemente, fazê-lo constar da lista de torneios ATP, naturalmente, para pontuação no ranking. Fechou-se este domingo à cortina sob a segunda edição do Open Kikus de Carisma Internacional pautada no Fair Play e com maior competitividade. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.